Olá pessoal, estamos de volta aqui, como vocês sabem, eu sempre mostrando para vocês toda a realidade desse trabalho, a satisfação e vocês em primeira mão, a primeira entrevista, a primeira entrevista, 5 anos depois, tá? Depois de ter conhecido o método, o método Fucadori, estou aqui com o Van Cleen de Jordão, tudo bem? Tudo bem, Marcos, bom dia! Opa, então, estamos aqui ao você declarar para esse pessoal que assiste e acompanha o nosso canal, como é a experiência de já estar livre e 5 anos depois, conta aí a história que o pessoal está louco para ouvir você. Ok, voltando aqui 5 anos depois, com novas metas, meta agora de dirigir uma moto, todos em moto e 5 anos depois eu volto satisfeita para comunicar a todos vocês que, como é bom poder dirigir e dirigir a própria vida. Eu posso fazer essa analogia, certo? Hoje eu tenho a liberdade de poder escolher para onde vou, como vou, a hora que vou, com quem vai também, isso é importante, mas com segurança, me sentindo muito satisfeita de poder me sentir segura no trânsito, me sentir participante desse mundo que é o mundo de dirigir. Nessa sociedade, é uma nova sociedade, é uma nova sociedade, é um novo fazer. Você tem, é tão grande a satisfação, que eu procuro assim, eu digo, poxa vida, como é que eu não fiz isso antes? Mas eu estou extremamente contente, volto aqui para lhe dizer isso, dizer a todos, de ter tomado essa iniciativa e hoje dirigir o meu próprio carro. É bom demais. É bom demais. E o tempo, né? Porque muitos filhos da Sexta que nos acompanham, fica com aquilo, remoendo, remoendo, para tentar, para tentar. Como era isso antes com você? Então, eu achava que era impossível, de verdade, eu tinha, eu me sentava na cadeira diante do volante, eu não conseguia ficar. Eu suava, eu tremia e eu digo, eu não vou conseguir, mas alguma coisa dentro de mim me levava no caminho de buscar, que eu tenho isso, de buscar, resolver isso aí. E foi quando eu procurei vocês e eu me surpreendi com o tempo com que eu dirigi. Acredito que a gente não passou um mês. A gente se encontrou, durante esse mês, eu acho que foi uns quatro vezes. Foram quatro vezes no processo de trabalho que a gente fez. E nessas quatro vezes que a gente se encontrou, comprando o próprio carro, eu digo, eu consegui. Como é que pode? Eu consegui. E hoje eu já troquei de automóvel, já estou com um automóvel mais conçante, mais confortável e extremamente satisfeita com o trabalho e com os resultados que eu tenho hoje na minha vida. Oi gente, você que está acompanhando, então você não perca mais tempo. É verdade. A Valclete passou muito tempo ainda para se decidir, não foi? Passei bastante. Você não acreditava. Não, eu não acreditava. Mas hoje eu afirmo, tenho certeza, que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Que bom. Que bom. E hoje nós vamos fazer um novo desafio, gente, que vocês também vão acompanhar. O nosso desafio agora é ela pilotar, pegar a moto, sair com a moto e vencer o desafio nesse trânsito que você conhece, com muita maestria, com muito controle, que é o que nós proporcionamos a vocês. E quero mesmo. Então, eu quero agradecer a vocês que acompanham esse canal, você que precisa de realmente encontrar uma solução para você dirigir. Você que já fez aulas, teve muitas e muitas aulas em autoescolas, aulas parabilitadas, porque hoje já surgiu aulas parabilitadas, uma coisa exclusiva. Eu até tentei isso antes, mas não deu certo. Tudo foi. Bem antes, estava bastante anos atrás, mas não deu certo. É isso aí. Então, vamos saber disso, viu? Gente, olha, marque aí. Eu sei que você está nesse marquinho aí. Vem assim, bora. Vamos pular para cá. Concordo. Não é? Tá bom, gente? Então, quero agradecer a vocês mais uma vez. Curta aí, dê muita curtida. Compartilhe com seus amigos, com pessoas, que eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão nesse mesmo, na mesma situação de antes. Exatamente. E agora me aguardem na moto. Exatamente. Grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Tchau.